Equipe La Mafia Club Equipe Osmo The Best Ainda sinto sua falta Seu cheiro ainda tá na lalá Pensei em você sentando E mesmo assim me faz pensar Sua azeitina ilumina o pique cadiro Devo cortina o melodie Pois sei que é passageiro O seu perfume ainda para pela goma Só alangei e gosto daquela que era roxa Meu estupim ainda quer me deixar louca Brisa batia, nós menti e era pouca Lucas Novakoski, Prudentópolis, Paraná Fala que você me liga toda madrugada Eu vi minha base toda revoada Eu devo esquecer, é tipo impossível Sempre eu tô lá E sabe que na sua vida eu sou o maior problema Não liga só sua amiga, o meu não é tema A chama que eu não peguei é impossível Então tá Ela joga a raqueta aqui no colo do menor Então tá Eu não volto ao país porque eu prefiro ficar só Então tá Ela joga a raqueta aqui no colo do menor Então tá Não volto ao país porque eu prefiro ficar só Blackboard E a raqueta aqui no colo do menor Ah, e a raqueta aqui no colo do menor E a raqueta aqui no colo do menor Tá na lá lá, pensei em você sentando E mesmo assim me faz pensar Sou azeitina, ilumino, pique com dinheiro Devo coitina, pilote, pois sei que é passageiro Lucas Novakostki Vai ser violência, só se movimenta Muita experiência, só vai se agar Crime, crime, fode, fode Firme, firme, poque, poque Sem se apaixonar, sem se apaixonar Vai ser violência, só se movimenta Muita experiência, vai se agar Crime, crime, fode, fode Firme, firme, poque, poque Sem se apaixonar, sem se apaixonar É possível eu vou por baixo Sintonia do caralho Movimenta no compasso Ela me pediu de quase Massageando o clitóris Ela se morre Reboa, anda no rebato Vai, não é vontade, foi, poque Certa vai ser violência, só se movimenta Muita experiência, só vai se agar Crime, crime, fode, fode Firme, firme, poque, poque Sem se apaixonar, sem se apaixonar Certa vai ser violência, só se movimenta Muita esperança Mas tem que ser firme, firme Ford, Ford, firme, firme Pock, talk Sem se apaixonar Sem se apaixonar AJ, Lucas Novakoski Lucas Novakoski De Brudentópolis, Paraná A minha gente brilha Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca droga Eu quero lá jogar Tipo homem, sim Nesse assunto eu vou pensar Quando o que cê vai descer Vai eu poder te apreciar Tirei sua roupa, cê sabe o que eu vou fazer Passo minha língua pelo seu bobo Que cê gostou de que eu É tão mais caro que eu tirei Sem me mostrar Tira tudo e vou mostrar Motivo que eu te provocar Cê sou do drink, não finge Não me diga que nada Joga a bunda no pique Que eles fingem que nada Identifiquei, comprei essa loja toda que já me expulsaram a vez São pago parcelado, tô te vendo, rebolando O clima ter já tá agradado, eu vou fazer você dizer